Legendas por TIAGO ANDERSON Caramba Pô, dá uma força aqui Renan, eu tô passando mal Acho que eu tô na última fase secreta Que é o Palácio Branco Acho que quando você vai enfrentar a Radiância, acho que era a Radiância o nome dela mesmo Não, o último boss é o Cell Daí você tem que usar, tem que ter pego um item antes Sim, eu tô ligado A Coração... A Void Heart, eu sei Tá, aí você tem que usar lá no último boss, lá no Hollow Knight Daí eu acho que você vai conseguir enfrentar ela Agora, a dificuldade maior que você tá... Você tá perguntando daquela que ela é mais foda Uhum Eu acho que aquilo era da LC mesmo Mas você comprou os LC? Uhum Você acha que vale a pena? Ah, cara, não vou te dizer que é um montão de conteúdo não Mas você vai fazer algumas lutas em versão mais do nada Eu acho que compensa... Tipo, se você conseguir uma promoçãozinha... Tem Porque... Não é muito barato não A... A DLC dele Esse jogo é legal pra caralho Esse jogo merece Ah, não, não Tá barato, tá barato Tá dez conto Dez e oitenta Dez Dez Gods and Nightmares Ah, é DLC então... Radiance Absoluta Uhum Essa é a parte mais difícil, velho Não só ela, né? Na verdade tem vários Bosses, né? Acheve mais difícil que eu achei Foi uma aranha, velho Eu sofri muito na Mulher Vampira e no... No último não Tá, o Radiance fez eu sofrer? Nossa É tipo Dark Souls, né? Um tipo de jogo que você vai entrar, vai apanhar, apanhar, até você começar a pegar as manhas ali Fazer o banco Ah, eu tô achando tranquilo até, viu velho Dentre as circunstâncias Mas tem umas coisas que irritam assim esse jogo E aí Oh tá, eu tô aproveitando aqui Que понял é o que ele diz muito mais legal Uh, passei porra! Ok Ae Renan, foi que foi